No caso das populações tradicionais que foram mencionadas aqui, elas são responsáveis, e os indígenas, pela maior parte das áreas preservadas do mundo. 80% das áreas sul-florestas do mundo, elas estão sob o domínio das populações indígenas e tradicionais. Por isso que qualquer equação deva reconhecer o trabalho que essas comunidades prestam na preservação da natureza, os seus estilos de vida, que durante milhares de anos manejam esses recursos e mantém eles altamente preservados. Ou seja, é preciso trabalhar a lógica de pagamento por serviços ecossistêmicos, pagamento por serviços ambientais que são prestados por essas populações. E no caso do Brasil, nós já temos, retomamos, que tinha sido interrompido no governo anterior, a Bolsa Verde, que faz o pagamento por serviços ambientais para populações tradicionais. Nós estamos desenvolvendo um mecanismo para financiamento de floresta protegida, um mecanismo global chamado TFFF, na sigla em inglês, que consistiria em ter um fundo para pagar por hectare de floresta preservada e com um olhar específico para essas comunidades.